E aí pessoal, tudo beleza? Um Master Reset vai ser útil para quando o seu aparelho estiver com algum problema de inicialização. Esse procedimento funciona em qualquer dispositivo Lumia, tanto um Nokia Lumia ou um Microsoft Lumia. Então eu estou aqui com o meu Lumia 730 para realizar tal procedimento. Então vamos lá. Lembrando que esse procedimento aqui vale para qualquer dispositivo, seja ele um aparelho da marca Nokia ou Microsoft, seja ele estando com o Windows Phone 8.1 ou Windows 10 Mobile. Então vamos iniciar aqui. A princípio o aparelho está desligado porque vamos supor que ele não queira iniciar. Então vou dar um Master Reset para forçar ele a formatar o aparelho e finalmente inicializar. Então vamos ligar o aparelho aqui pressionando normalmente o botão. Segura a tecla de volume menos, segurando aí. Apareceu esse botão de exclamação, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai reiniciar o aparelho pressionando as teclas. Volume mais, volume menos, botão da câmera, volume menos. Simples. Enquanto ele está inicializando, ele está fazendo um processo de formatação do aparelho. Pronto pessoal, está aí nas engrenagens. Antes de fazer esse procedimento, tenha certeza de que a carga do aparelho, a carga da bateria do aparelho esteja com a carga cheia para fazer esse procedimento. Porque normalmente quando a carga está baixa e ele fica nessa tela das engrenagens, normalmente leva um longo período nessa tela. Então deixa a carga do aparelho completa aí. Ainda assim, se o procedimento de Master Reset não funcionar, você pode optar por reinstalar o sistema do aparelho, utilizando o programa Windows Device Recovery Tool. Bom pessoal, então é isso. Quem gostou da dica, dá um like, favorita e até a próxima. Bom pessoal, então é isso.